Estas imagens foram feitas por um cinegrafista amador de um dos apartamentos de um prédio no cruzamento da Conselheiro com a 9 de janeiro em Belém. Observe que muitos curiosos estão rodeando um carro prata. Ao chão está caída a vítima de uma saidinha de banco. Uma mulher tenta proteger o corpo do homem com um guarda-sol. Após 10 minutos, policiais da segunda ISP chegaram no local. Depois de muito bate-boca, eles resolveram usar a viatura para levar o empresário até o hospital. Primeiro, tentaram colocá-lo no banco de trás do veículo. Depois, o homem é deixado na mala e levado para o hospital Porto Dias. Nestas outras imagens exclusivas, no circuito de segurança de um prédio, é possível ver o carro da vítima passando e em seguida a moto com os assaltantes. Minutos depois, quando acontece o assalto e o homem é baleado, pessoas correm na direção contrária e motoristas param e voltam de ré na rua. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira. A vítima foi identificada como Rodrigo Silva Bastos, 35 anos. A vítima parou no sinal da 3 de maio com a Conselheiro. Ele ainda tentava chegar em casa e levava com ele a quantia de 40 mil reais. Foi quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. Ele desceu do carro, deixou o dinheiro dentro do veículo porque tentava salvar a sua própria vida. Mesmo assim, de forma brutal, os assaltantes atiraram contra ele, três vezes. No prédio, onde a família da vítima mora, o porteiro nos informou que todos já sabiam do crime e que estavam abalados com a notícia. Nós soubemos aqui, logo após o assalto, e os funcionários correram para lá para ver o que podia fazer por ele. Aí foi acionada a polícia, o resgate dele, e foi só isso. Até o momento só não sabemos isso. O caso foi registrado na seccional de São Brás. Na delegacia, amigos e parentes prestaram solidariedade a familiares de Rodrigo. Um pai de família de 35 anos, com duas filhas novas, lindas, e ser vítima dessa saidinha de banco é complicado. O que você tem já? Como é que foi? Foi um assalto. Eles seguiram ele, saindo do banco, do Satandera aqui da Nazaré. E na 3 de maio, pararam o carro dele e tentaram abrir a porta. Ele não abriu e deram um tiro nele, na perna. E depois, quando ele saiu do carro, deram um tiro nas costas. O comandante do policiamento na área falou que a PM soube do crime através do CIOP, e que agora tenta capturar os criminosos. Teve uma testemunha por lá, viu, eles estavam de capacete, infelizmente não dá para visualizar quem eram, mas pelas características da motocicleta deles, já foi repassada para as viaturas que vejam na rua para abordar. Mesmo com as medidas de segurança adotadas pelas agências bancárias, as saidinhas de banco ainda acontecem. E por isso, é preciso tomar algumas medidas de precaução. É sempre desconfiar de quem está ao seu lado. Quem está na fila, infelizmente, do banco, está vendo quem é que está sacando e o valor que estão sacando. Então, os bancos têm que ter um dispositivo para impedir e dificultar essas ações delituosas. Então, os bancos têm que ter um serviço que vai ter um serviço que vai ser um serviço que vai ser um serviço que vai ter um serviço. Obrigado.